Às vezes fico acordado na madrugada Pensando em como seria se não tivesse me deixado Por uma aventura de momento com aquele cara Será que a gente seria feliz e juntos? O que eu faço com os nossos planos? Vou ter que esquecer todos os nossos sonhos Pois você decidiu, joga tudo fora Em uma noite com um qualquer Na sua cama Por várias vezes tentei perdoar As burradas que se fez comigo Quando me lembro começo a chorar Sozinho numa noite de domingo Mas chega eu decidi viver Seguir minha vida lhe erros de ti Independente se não gostar da minha decisão Eu vou por um fim nessa paixão Por várias vezes tentei perdoar As burradas que se fez comigo Quando me lembro começo a chorar Sozinho numa noite de domingo Mas chega eu decidi viver Seguir minha vida lhe erros de ti Independente se não gostar da minha decisão Eu vou por um fim nessa paixão Nessa paixão Eu vou por um fim 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 nessa paixão